Sr. Presidente, Srs. Vereadores, primeiro eu quero aqui cumprimentar os conselheiros tutelários eleitos no último domingo, dia 1º, parabenizar aqueles pouco mais de 15 mil eleitores que saíram de casa, sabendo de que realmente é uma missão que cabe a esses conselheiros. Então, esses abenegados que foram votar, praticamente passou um pouco de 15 mil eleitores, né, você imagina se a eleição para vereador e prefeito também fosse facultativa, né, vereador Maurício, para ver quem tudo que ia lá votar, né, e olha que tinha 15 candidatos, 15 foram eleitos. Também eu quero, até fui cobrado, estive hoje de manhã de novo caminhando lá na Divinópolis, atendendo aquela nossa comunidade, e até para aproveitar aqui a audiência da TV Legislativa, para estar informando a comunidade, para que ela fique tranquila, sabendo do que está acontecendo. Na verdade, a drenagem que está passando ali, ela pairou ali na Divinópolis, vai parar, não vai ser mais concluída pela Divinópolis, vai ser feita uma caixa, vai ser fechado, e daí vai ser feito um estudo, quer dizer, é um estudo que há muito tempo, né, eu há 20 anos, eu estava ali na Capela Santa Ana já como coordenador, eu passei por ali 16 anos, já colocando que o canal para passar a tubulação seria juntamente a faixa sanitária que já tinha, ou seja, somente colocar mais uma tubulação ali de um metro, né, já seria o suficiente, e isso é o que a comunidade discutia, falava inclusive nas reuniões de associação de moradores, tantas que eu participei ali na comunidade, reuniões lá na nossa capela, e hoje, então, chegou-se a conclusão que você vai ter que cortar ali oito, nove metros de profundidade de pedras, são rochas, e é muito difícil realmente de continuar a obra por ali, então, foi invertida a situação, vai parar ali nesse ponto, por isso que eu estou trazendo esse assunto para a comunidade estar ciente do que está acontecendo, e vai ser feita uma nova avaliação, e não vai parar a obra, nós vamos continuar cobrando, é lógico, porque ela vai ter que continuar. Então, vai vir pelo traçado, vai sair pela rua lá, Alfredo Morse, vai iniciar lá, e vai sair, vai passar aqui no posto, vai pegar a caçadores naquela parte que já está pronta, então, vamos fazer essa ligação ali. Então, a gente vai continuar acompanhando, a comunidade pode ficar tranquila, porque isso vai acontecer, é um compromisso do governo de fazer com que essa obra aconteça. E também quero aqui, lembrar, amanhã nós iniciamos outubro, e muitas pessoas, às vezes, pensam que outubro é só festa, festa, chope e tal. Presidente Maurício, a gente consegue ver, por exemplo, caminhando, você vê que aquela marcenariazinha lá da ponta, do final da rua, aquela decoração lá, que vem lá do bairro, aquele pessoal que vem para fazer, digamos assim, que são contratados para fazer, para ajeitar suas estantes, para ajeitar suas coisas dentro do pátio, da Oktoberfest. Então, assim, esse pessoal está satisfeito, porque tiveram alguma coisa, produziram seus produtos para estar juntamente ali na Oktober, ou seja, é uma estante, é uma cadeira, são balcão, são várias coisas que as pessoas que locaram têm que fazer para fazer com que a pessoa que vem ali no seu estabelecimento, ele esteja em um local adequado. Isso é feito onde? É feito na nossa cidade, é feito lá na ponta do bairro e assim por diante. Ouça o vereador. Em reparto, o vereador Maurício Gol. Vereador Beltrame, parabéns por trazer esse tema, realmente amanhã inicia a Oktoberfest. isso traz renda para essas pessoas que trabalham com artesanato, até mesmo aquele arco, com decoração, o traje, toda a movimentação, Uber, transporte, mobilidade urbana, isso gera emprego, gera renda. Então, mais uma vez, quero aqui parabenizar todo o Executivo, toda a Secretaria de Turismo, parabéns por trazer esse tema. Realmente, às vezes, as pessoas que não estão, estão lá, quietinha, e tem agora esses 20 e poucos dias de festa, de atração, de renda, trazendo, gerando riqueza para o município e também para elas poder passar um ano um pouquinho melhor. Parabéns por trazer esse tema importante na geração de emprego, na geração de renda. Ouça e a parte também o vereador Adriano Pereira. Repasso os trabalhos do vereador Maurício Rô. Doutor João Beltrame, cumprimentar pelo pronunciamento, da mesma forma, cumprimentar, parabenizar todos os conselheiros, conselheiras tutelares eleitas, obviamente, os eleitores que foram votar, as pessoas que foram votar, cumprir com o seu papel de cidadão bluminense, mas também com relação à obra ali na Divinópolis, dizer que realmente a gente está na expectativa de que, assim que se libere o trânsito ali, se normalize o fechamento ali da questão do início da Divinópolis, já se comece a encaminhar os encaminhamentos ali para fazer a obra, seja em outro local, seja da forma que a Excelência colocou aí, a alternativa que já vinha sendo discutida lá atrás, enfim, mas que seja dada continuidade, porque está aí as previsões de fortes chuvas, os moradores lá ficaram bastante preocupados, poxa, a obra vai parar, deu problema, mas agora, se chover, nós vamos ficar embaixo da água aqui de novo, as nossas casas vão ser atingidas de novo, lá na Alfredo Morse, naquela região toda lá, próxima à Capela Santana. Então, que continue o empenho máximo aí da Secretaria de Obras, para que se faça a obra do jeito que tem que ser feita, da alternativa que tem que ser feita, mas que não se pare muito, até porque as chuvas estão aí, as previsões e aquelas famílias serão prejudicadas. Parabéns, estamos juntos. Vereador Beltrame, em virtude, dois à parte, dois minutos e trinta, a V. Exª poder concluir. Obrigado, vereador. Quanto à Divinópolis, nós realmente vamos ficar cobrando e eu tenho certeza que a obra vai ser até mais rápida, porque você vai pegar aquela faixa sanitária que já existe e vai fazer uma drenagem junto com aquela faixa sanitária e vai ser rápido. Quanto ao que eu comentei, vereador Maurício, sobre outubro, é que muitas pessoas, ou nós até pensamos, tem algum momento, que o momento da festa, só agora no momento da festa, que há os empregos, aquelas pessoas que estão ali, foram contratadas, digamos, para esses 17 dias. Mas o que eu quis colocar e mostrar aqui é o seguinte, que há dois, três meses anterior, é isso, quem ganhou lá o espaço, licitou, ganhou, não é licitado, ou seja, mas que ele está com o local dele, onde ele vai ter lá o seu produto para vender, onde ele vai ter lá a alimentação para vender, aquela situação toda. Eu digo, esse pessoal já tem contratado o serviço há dois, três meses antes, que é o quê? É para preparar o estante, é para preparar, tem que colocar a estante dele em ordem para poder atender. Então, essas pessoas lá do bairro já foram contratadas. Quantas pessoas que estão aí há três, quatro meses, ou até antes, fazendo os trajes da outubro, quanto emprego deu aí nas nossas facções, nas nossas confecções, para estar fazendo esse estragem para fazer os desfiles, ou seja, para participar do evento, para estar ali na festa. Então, é importante analisarmos essa situação, porque a outubro não é os 17 dias de festa, e sim todo um preparo desde lá do seu início, com toda a equipe que vai trabalhar, o empresário que investiu para colocar o seu produto lá, ele tem que estar preparado com tudo para poder fazer da melhor maneira possível. Então, é essa a colocação que eu queria deixar aqui, e parabenizar o nosso prefeito, o nosso secretário de turismo, pelo grande trabalho que fizeram, e toda a equipe que vai estar lá dando segurança, fazendo com que as pessoas que vêm nos visitar, e os nossos blumenauenses, principalmente, que estão aqui, que possam ir para a festa com calma, sossegado, que vai ter segurança, que vai estar tudo muito organizado a partir de amanhã, na nossa outubro. Um abraço a todos.